Você está deixando-me nervoso com sua maneira de agir Confesso que estou perdendo a calma, assim não poderemos prosseguir Diz a todo mundo que me ama, porém não acredito nessa farsa Só vejo fingimentos e mentiras, o nosso idilho já perdeu a graça Depois das suas juras mentirosas, sentindo a frieza dos seus beijos Estava junto a mim e olhava outro, atirando-me num quarto de despejo Usou meu coração por brincadeira, seguirei o meu caminho com rancor Sinto terminar desta maneira, e assim será o final do nosso amor Sinto terminar desta maneira, e assim será o final do nosso amor